E agora a gente fala de educação. Termina hoje o prazo para matrícula dos aprovados no SISU. Vamos até São Paulo, Raquel Sets tem esses e outros assuntos sobre educação aí para falar com a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E é isso mesmo, os estudantes que foram aprovados pelo SISU e ainda não fizeram matrícula, tem que correr, porque o prazo acaba hoje. E para aqueles que não conseguiram pontuação suficiente para entrar na primeira ou na segunda opção de curso, hoje também termina o prazo para manifestar interesse na lista de espera. As convocações começam na sexta-feira e seguem até o fim de abril. Novidade também no ProUni. Hoje sai o resultado da primeira chamada. Dependendo da faculdade, o candidato ainda deve passar por um processo seletivo da própria instituição. Foram mais de um milhão e meio de inscritos no ProUni, concorrendo a mais de 250 mil bolsas, quase metade delas integrais. E amanhã começam as inscrições para o FIES e o PFIES. Elas seguem até o dia 12 de fevereiro e a divulgação dos resultados é no dia 26 de fevereiro. Renata. Obrigada pelas informações, Raquel. Legenda Adriana Zanotto